Gente, a arrecadação de Três Lagoas ultrapassou um bilhão de reais em 2022 e superou a previsão orçamentária para o ano. Com o orçamento previsto de 868 milhões de reais para 2022, Três Lagoas encerrou o ano com uma receita de um bilhão e 30 milhões de reais, conforme dados do Portal da Transparência. A previsão, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, é que para 2023 o orçamento chegue a 1 bilhão e 14 milhões de reais. Mas em 2022, o município conseguiu ultrapassar a casa do 1 bilhão de reais. A cada ano, a arrecadação de Três Lagoas vem apresentando uma evolução e praticamente nos últimos anos o município tem registrado superávit em sua receita. Em 2018, o valor arrecadado foi de 571 milhões de reais, em 2019, 619 milhões de reais, no ano seguinte, 699 milhões de reais e em 2021, chegou a 861 milhões de reais. Segundo o diretor de Finanças, Reinaldo dos Anjos, Três Lagoas é uma cidade com uma peculiaridade diferente. Por ser um polo industrial, portanto, a receita tem apresentado um incremento a cada ano. Sim, aqui é uma cidade com uma peculiaridade diferente, por sermos um polo industrial, então nós temos aí sempre uma receita com incremento de ano a ano. Então isso possibilita que se faça mais investimentos e atenda às demandas já suprimidas ali que a população pede para que o prefeito atenda no decorrer do exercício. Então isso é muito bom para o município. A maior fonte de receita do orçamento vem de repasse do governo estadual. Ainda nós temos na composição da receita total do município, o governo do estado, porque a parte pesada é a ICMS, né? Então a parte pesada de repasse é o governo do estado, depois seguindo a união. Não, nem a união, nós temos as receitas ordinárias, o governo do estado em primeiro lugar, receitas do município, que é a parte de arrecadação em segundo, e a união em terceiro, na forma clara. Mas isso aí tudo paralelo, em torno de 37, 33, 32, então é bem linear, e esse orçamento consegue fechar com base nessa arrecadação. Em relação ao orçamento para 2023, a Secretaria de Saúde é que vai receber a maior fatia, 253 milhões de reais. A Secretaria de Educação receberá 242 milhões de reais e Infraestrutura, 164 milhões de reais. O repasse para a Câmara Municipal será de 39 milhões de reais.